Música Música Meu país Se a cor-me fosses E te puderes beijar Visitar-te os segredos Para melhor me conhecer Pela raiz das coisas doces eu ia começar E só depois dos enredos já me aproxei Meu país, canção de tudo que o poeta já sentiu Eu morro por a maior montanha da vila interdestante Pela raiz de um todo mundo desceu em tiro vazio Que depois de tormentanha, vivo e fecho abundante Meu país, me esqueci o morro de um creme desencontrado Quatro, oito, oitenta, aqui no mar plantada Pela raiz do teu amor, cantaste um fado salgado Pela raiz do teu amor, cantaste um fado salgado Pela raiz do teu amor, cantaste um fado salgado Toda a dor que me empurra e aquele meu fado salgado E aquele meu fado salgado E aquele meu fado salgado